Olá, muito bom dia pra vocês! Estamos ao vivo aqui de São José do Rio Preto pra toda a região que você tenha uma excelente terça-feira, mesmo com o friozinho. A gente tem que aproveitar, né? Em vez de ficar reclamando do frio, não. Vamos aproveitar o friozinho, depois a gente aproveita o calor também, não é verdade? E hoje estamos comemorando o Dia Mundial do Doador de Sangue. Olha que legal, né? Um ato que realmente pode salvar vidas. E aproveitando essa data, nós vamos falar também sobre a doação de medula e também a doação de órgãos. Esse é o tema do SBT e Você dessa terça. E eu já estou aqui com os nossos convidados, Dr. Otávio Ritt, hematologista e diretor do Hemocentro. Dr. João Fernando Piccolo, nefrologista e coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base. E também o Capitão Anderson Nunes, da Polícia Militar. Bom dia pra vocês! Muito bom dia! Bom dia! Tudo bem? Um assunto tão importante, né, gente? Como eu disse, hoje é o dia do doador, doador de sangue. Mas a gente também vai falar da doação de medula e da doação de órgãos. Porque são três atos que todo mundo fala, salvam vidas. Gente, para tudo, salva mesmo. Salva mesmo. Não é slogan de campanha, não. Salvam vidas de verdade. E olha, a doação em geral, como que ela está? Ela tem caído? Ela tem se mantido? Tanto a de órgãos, a de medula e a de sangue? O que vocês podem me dizer? Bom, a doação de órgãos, medulas e sangue é sempre sazonal. Por exemplo, na doação de sangue esse ano, Mila, nesse período agora do ano, que é o período mais frio um pouco, já começou a cair um pouco a doação. Então, a gente já sabe disso e já entra em campanhas tentando arregimentar a doador. Porque nós entramos numa outra fase, na sequência, que é julho, que é o mês de férias. E nossos doadores também tiram férias. Mas nós estamos com o estoque bem regulado, sem problema. Mas temos sempre que estar implementando esse tipo de captação para poder entrar nas férias com o estoque um pouco maior. Então, todo ano vocês já sabem que vão passar por isso. Chega o friozinho, a doação diminui. Esse ano está um pouco atípico, né? Nós estamos tendo um pouco mais de frio. Mas, como a gente aproveita o Dia Mundial do Doador, já entramos na campanha direta. Então, por exemplo, nós aproveitamos, inclusive, a data. E ontem, hoje, a doação, a semana é junina. Ah, que legal. Então, nós temos músicas juninas lá no Armocentro. Temos doces da época junina, pipoca, etc. Para regimentar mais doadores e poder implementar um pouco mais. Legal. A gente está tentando montar um grupinho aqui para ir hoje à tarde lá. Vamos ver se o SPT vai se reunir para a gente ir lá doar sangue. E a gente vai conversar com detalhes daqui a pouco. Mas isso também acontece com a doação de medula? Então, bom dia. Bom dia. Quando a gente fala, as pessoas sempre falam em doação de medula, né? Mas que esse é o primeiro momento da doação. A gente não tem, assim, um parecer da quantidade de doação de medula, né? A gente tem de cadastro. Primeiro, você faz um cadastro, só vai doar se aparecer alguém compatível. Certo. A probabilidade de isso acontecer é um em cem mil. Por isso que a gente precisa de muita gente cadastrada. 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 Isso. Em relação ao cadastro aqui na região de Rio Preto, não sei se você sabe, o público aí de casa sabe, que infelizmente o governo estipulou uma cota de cadastro de medula. Então, a gente está com uma campanha aqui que é doar é legal, batalha pela vida. E aqui em Rio Preto, a gente teve que dar uma parada, graças a Deus, povo de coração, eu tive que dar uma parada na campanha porque a gente já tem um número, nós já batemos a cota do mês. Olha. Então, o Rio Preto é um povo que gosta de ajudar, né? Tá. E principalmente assim, não só o Rio Preto, como o brasileiro como um todo. Aham. Na verdade, ele só precisa de informação. Exatamente. Então, quer dizer que é diferente do sangue, que a gente doa e fica lá esperando ser usado. A medula primeiro faz esse cadastro. Isso. Tendo uma compatibilidade, é que essa pessoa é acionada para doar, é isso? Isso. Primeiro você vai fazer um cadastro. Para fazer o cadastro, basta preencher um formulário com o nome, endereço e telefone. Uhum. Vai ser colhido uma amostra de 4 ml do sangue do braço. Uma amostrinha pequenininha. Uhum. Vai ser enviado para o laboratório do Hemocentro e vai ser feito um mapeamento genético. O pessoal conhece como DNA. Vai ser colocado no sistema, que alimenta o banco de dados, fica no Rio de Janeiro e chama Redome. O banco de dados vai cruzar pacientes com cadastrados. Uhum. Né? Quando encontra-se um cadastrado compatível, aí sim, vão entrar em contato com esse cadastrado compatível e fazer a pergunta para ele. Ó, encontrar uma pessoa compatível com você. Você tem interesse em continuar no prazo de doação? Aí o cadastrado vai falar sim ou não. Olha só. Então, bacana. É. Pessoa de 18 a 54 anos. A doação hoje em dia pode ser feita até os 60 anos. As pessoas perguntam, peraí, menor de 18 anos pode doar medula? Pode doar medula sim. Pode. Até um bebezinho pode doar medula óssea. Olha que bacana. Só que só é parental, entre parentes. Certo. E ele pode ir para uma pessoa, pode receber do outro lado do mundo essa medula. Isso, lembrando, bem observado. Lembrando que, na verdade, esse sistema é mundial, né? 52 países fazem parte desse convênio. Então, é muito comum da gente ter brasileiros doando para o pessoal de fora e pessoal de fora doando para brasileiros também. A gente tem o caso do Arinaldo de Itajobi, que o ano passado doou medula para um paciente da Espanha. Ah, que bacana. Isso. Eu tenho um filho de um policial que a vida dele foi salvo, né? Por uma senhora da Alemanha. Que máximo. Então, é muito bonito, né? Quando Jesus voltou até, ele falou assim, né? Falou do amor ao próximo, né? E quem que é o próximo? E é bonita essa história. Às vezes o próximo não é a pessoa que está do seu lado, né? Exato. Às vezes é a pessoa que está do outro lado do mundo. É, e eu quero saber depois da tua história também. Isso. Que nem no caso do Luiz Felipe, ele tem um irmão gêmeo que não é compatível. Era o mais próximo possível e não era compatível, né? Mas graças a Deus, Luiz Felipe também, acho que você deve falar alguma coisa. Vai, vamos mostrar ele. Recebeu a medula dele dia 8. Graças a Deus. Que delícia, né? Que bom que isso acontece. E na doação de órgãos, o que é tão delicado, né? Porque aí a pessoa, a família já está muito debilitada, talvez com a morte da pessoa. Isso também tem crescido, a doação de órgãos? E como que a gente faz? Como que a gente se coloca à disposição? A família tem que saber, em primeiro lugar? Tem, tem que saber, Emília. Realmente, acho que é o pior momento da vida daquela família, né? Quando você realmente perde um ente querido, um familiar, é a pior situação que pode existir na vida de qualquer pessoa. Mas se a pessoa quiser doar, a única coisa que ela tem que fazer é avisar o familiar, porque quem autoriza a doação é o familiar. E graças a Deus aqui, assim como na doação de medula, o pessoal aqui da região de São José do Rio Preto, Arassatuba, eles são muito solidários. Então, os nossos números aqui na nossa região vêm aumentando a cada ano que passa. Bom, a gente tem um número que a gente faz por um milhão de população, e esse número hoje na nossa região, ele é de 28 doadores por milhão de população. É o número que se assemelha, assim, próxima da Espanha, que tem 30, 35 doadores por milhão. E essa, na nossa região, é maior que o estado de São Paulo e é maior que a média do Brasil. Então, a gente fica muito feliz com essa solidariedade do povo de São José do Rio Preto, Arassatuba, de toda a nossa região, que tem ajudado e pensado ao próximo naquela situação difícil, né? Que é quando perde um familiar. Exatamente. A gente perde por um lado, mas pode ganhar por outro. Só de saber a satisfação no coração da gente que estamos ajudando outra pessoa, né? E olha, como o doutor disse agora há pouco, nesse friozinho, o número de doadores de sangue cai muito. E a Tati foi até o Hemocentro conferir a realidade. Veja só. A recepção aqui no Hemocentro é sempre das melhores. Dá só uma olhada. Música ao vivo, pra acalmar, relaxar. Tem um cafezinho delicioso também, pra quem vem doar sangue, só tem um problema. O quem vem doar sangue. Mostra aqui as cadeiras. Tá vendo só? Tá tudo vazio. Vazio. Simplesmente não chegou ninguém ainda pra doar sangue. Eu tô aqui com a Mari, que é supervisora de enfermagem aqui do Hemocentro de Rio Preto. E ela tava me contando que quando chega nessa época de frio, a situação fica um pouquinho mais complicada. Com certeza. Nessa época a gente percebe a redução da procura mesmo, da demanda de doadores, né? Muitos têm essa indisponibilidade por conta do próprio tempo frio. Outros por conta de período de férias escolares, né? Que já estamos bem próximos. Então eles também deixam de nos procurar nesse período. Só que a Mari é assim, o pessoal daqui, na verdade, a Mari, todo mundo muito guerreiro. E vocês buscam formas de convidar esses doadores, esses voluntários a vir aqui doar sangue? Sim. Hoje, como foi mostrado, temos uma atração musical, um café da manhã diferenciado, um lanchinho diferenciado pós-doação. Porque a gente está na semana do doador, né? Então a gente busca estratégias de incentivar, estimular esses doadores a vir aqui e participar com a gente. Essa festa é pra eles, né? Então, com certeza, a presença desses doadores é fundamental. Mari, pra quem tem medo de doar, é muito simples? Como funciona? Sim, a doação de sangue é segura, é rápida. Todo o processo, desde a abertura do cadastro até a liberação pós-doação, é em torno de 40 minutos, tá? Tem o incômodo de uma picadinha. É algo rápido. Sim, mas a gratificação em saber que a gente está podendo ser útil, se doando para o paciente que precisa, supera qualquer incômodo, qualquer desconforto. Realmente salva várias vidas, né, Mari? Sim, uma única doação salva até três vidas. Tá vendo só? Você pode estar aí sentadinho assistindo e pode estar esperando para salvar três vidas. Três vidas. É só vir aqui, fazer o cadastro e começar a doar. Sim, basta nos procurar, trazendo o documento oficial com foto. Estando bem de saúde, ter acima de 50 quilos, idade de 16 a 69 anos, lembrando que os menores acompanhados dos responsáveis legais, né? Se toma medicação, lembrar de passar para a gente, porque aí cada caso vai ser avaliado. E vai ser, é, se sentir bem e saber que vai estar ajudando muitas pessoas. Senhor Nicodemos, 15 anos já que o senhor é doador? 15 anos. 15 anos, é. E nem o frio impede o senhor vir de doar? Não, na saúde, né? Tá frio, mas nem o senhor te impede de vir doar? Não, não me impede. Não, é uma boa ação, né? A gente tem que estar fazendo sempre aí. Que sirva de exemplo aí para outras pessoas. Vamos doar sangue, vamos fazer essa boa ação. Tá vendo só como é fácil? Gente, é totalmente seguro. Você que tá em casa, tem um dia de folga, quer fazer uma boa ação, não custa nada, é rapidinho. Você vai lá, o que é? Uma picadinha de nada, não é? É como se fosse fazer um exame de sangue e você vai ajudar até três vidas. Olha que coisa linda isso. Então vamos lá, vamos incentivar todo mundo. Tem que ir lá, porque mal não faz. E uma coisa, doutor, antes eu imaginava assim, quando a gente vê alguma campanha, né? Ah, minha mãe está precisando de uma doação de sangue, vamos por favor até o Hemocentro, né? Alguém que coloca, às vezes no Facebook, pedindo. Como que funciona? Esse sangue que eu vou lá doar para a suposta Dona Maria, ele não vai às vezes diretamente o meu para a Dona Maria? O meu ele vai para repor o Hemocentro? Tô correta? É, nós temos dois tipos de doador, né, Mí? Nós temos o doador voluntário, que é o doador para nós. O ideal é aquele pessoa que vai altruisticamente doar sangue para qualquer pessoa. Não importa, certo. E tem o doador que é, a gente chama ali de casado, a doação é casada para aquela pessoa, né? Que é o doador de reposição. Esse doador, evidentemente, o receptor, né? O A positivo, ele é um O negativo. Não adianta. Não adianta que o sangue não vai para essa pessoa. Entretanto, não é a política nossa, do Hemocentro, de forma geral no Brasil, hoje, que se faça mais, que se pressione nesse tipo de doação. É muito melhor ter o doador voluntário do que o doador de reposição. Certo. Você imagina, a família está num trauma, a família, o paciente vai passar por uma cirurgia, e daí você chega para ele, ah, se você não trouxer 10, 15 doadores, não vai poder fazer a cirurgia. Meu Deus. Então, esse tipo de política a gente já não executa mais, né? Qualquer pessoa vai ser operada, não tem problema nenhum. E depois repõe, não tem problema nenhum. Então, esse tipo de doação é uma doação que a gente tem abandonado. Pela Organização Mundial de Saúde e pela política brasileira, a gente deveria ter, no Hemocentro, aproximadamente 70% dos doadores voluntários. Aqui em Rio Preto, a gente está conseguindo chegar a 80% de voluntários. Uh, parabéns. Isso melhora muito a qualidade também da doação, né? Então, o doador fica, é um doador mais seguro para nós. Que é como nós vimos já na reportagem, já doa 10, 15, 20 vezes. Quanto mais ele doar, todas as vezes que ele doa, ele passa por uma bateria. Tanto de avaliação clínica, como de avaliação laboratorial. Então, vai ficando cada vez mais seguro esse tipo de doador para nós. E como foi dito na reportagem, a portaria 158 agora de fevereiro mudou algumas normas para melhorar para o nosso vivo. Primeiro, pode doar a partir de 16 anos e pode doar agora até praticamente 70 anos. São 69 anos, 11 meses, 29 dias. Então, expandiu a gama de doadores. E quando a gente fala que o doador está com boa saúde, isso não quer dizer, por exemplo, que ele não tenha uma hipertensão arterial, que ele não tenha um diabetes tipo 2. Eles podem doar, tá? Ele vai chegar, vai ser avaliado, vai ser orientado como vai ser feito e ele pode doar. Então, boa saúde não quer dizer que não tenha nenhum tipo de doença. Certo. Quer dizer que ele está muito bem naquele momento e ele pode doar. E a doação, infelizmente, até hoje, na medicina nós não conseguimos ainda nenhum substituto para o sangue humano. Só tem uma forma de repor sangue humano. É com sangue humano. Não tem outra forma até hoje. A tecnologia ainda não nos permitiu isso. Então, o sangue é um elemento vital. Sem sangue eu não posso fazer cirurgia, eu não posso tratar uma leucemia, eu não posso fazer um transplante de medula, eu não posso fazer um transplante de órgão. A gente tem consumo, às vezes, muito alto nesses procedimentos. E uma cirurgia pode ser utilizada muito. Muito, é. E o que ela colocou, lembrando sempre, uma doação de sangue serve para até 3 ou 4 receptores, dependendo da situação. Então, eu posso salvar a vida de 3, 4 pessoas com uma doação apenas. Sensacional. Fazer uma ideia, o Hemocentro hoje, aqui de São José do Rio Preto, nós somos um Hemocentro regional, nós abrangimos 37 unidades na região, né, fornecendo sangue. Nós temos uma média, mais ou menos, de 3 mil doadores por mês. E fazemos uma média de 7 mil a 7 mil e 500 transfusões por mês. Então, são 7 mil pessoas doentes que vão receber sangue dessas doações. Então, isso é fundamental. Perfeito. E a gente só lembra quando a gente precisa, né? Deus queira que ninguém precise. Mas quando a gente precisa de alguém na família, aí a gente lembra que pode doar, não é, doutor? Infelizmente. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, que a gente vai falar também sobre doação de órgãos e doação de medula, ok? Não saia daí. Doar seu amor, o seu carinho para a sua família, um prato de comida, um prato de sopa. E por que não doar o seu sangue também, ser um doador de órgãos, de medula e de tudo mais? A gente pode muito mais do que a gente imagina. Pode participar do nosso programa, envia o WhatsApp para a gente no 17996197821. Mande sua pergunta, aproveite, porque olha, a gente está com gente aqui que entende do assunto hoje, viu? Falando da doação de medula, doutor, muita gente em casa não sabe, ainda tem dúvida. O que é a medula? Bom, a primeira coisa é separar a medula espial de medula óssea. Certo. A medula espial pertence ao sistema nervoso central, não tem nada a ver com a medula óssea. Nada a ver com essa doação que a gente está falando. Popularmente a medula óssea é o tutano do osso. Quando a gente quebra um osso, você tem aquele órgão vermelho dentro, aquilo é a medula óssea. A medula óssea tem a função de produzir todo o nosso sangue. É a partir dela que a gente produz todo o sangue do nosso corpo. Certo. Então ela é fundamental para a vida. Então eu posso fazer a doação de medula de várias formas. Mas as formas mais conhecidas hoje que a gente dispõe. Ou eu dou para mim mesmo, que é chamada doação autóloga. Algumas doenças, por exemplo, eu uso minha própria medula. Ou eu dou para uma outra pessoa. Que a doação a gente chama de halogênica. É uma doação para qualquer pessoa. A doação pode ser feita através do sangue periférico. A gente mobiliza a medula, a célula que interessa na medula. Que a gente chama de célula tronco, uma célula totipotente. E tira por uma máquina, que é chamada férese. Que vocês acho que vão ver já já uma imagem disso. Outra forma é eu captar a própria medula mesmo. Quando é a medula mesmo, eu pulso na bacia. Sobre anestesia, evidentemente. E retiro uma quantidade de medula da bacia do doador. Para ser infundida então no receptor. E eu posso ainda usar a medula, o sangue que vem no cordão umbilical. Que é o uso do transplante de medula com o cordão umbilical. Então são essas formas que a gente usa no transplante de medula. Aquele mito de que vão tirar a minha medula através da minha espinha e que vão enfiar uma agulha na minha espinha e que eu vou ter problema. Isso é mito, doutor? Primeiro, transplante de medula não é uma cirurgia. A gente capta a medula através de uma punção. Não na espinha, no osso que a gente tem que pegar o tutano. Ou na veia periférica. Como o sangue comum. Como doar sangue. É uma máquina que vai coletar isso. Feito isso, nós vamos fazer o transplante infundindo isso na veia do receptor. Tá. De quem precisa. Evidentemente depois de ser preparado com quimioterapia, etc. Essa medula vai circular e vai se alojar na medula do receptor. Quando ela se aloja, ela começa a crescer. Desse órgão que tá vazio. A gente deixa ele vazio. Do pré-transplante. E vai começar a crescer então. E vai ter a pega. E vai servir então pra curar aquela doença básica. A medicina é sensacional, né? É. É sensacional. Não tem jeito. E olha, você pode sim salvar uma vida. É algo fantástico. Agora, você já imaginou você salvar a vida do seu próprio irmão? Foi o que aconteceu com a Marta e o Ismael. Veja só. Eu tinha 21 anos de idade. Trabalhava em Osasco, na Grande São Paulo. Era policial militar da ativa lá já. E no quartel tinha uma mensagem que pedia doadores de sangue para um filho de um policial. E quando eu fiz o teste, eles recomendaram que eu não fizesse. Porque eu estava com os níveis de plaquetas e os números do sangue muito baixos. Foi quando a pessoa que me atendeu pediu que eu procurasse um médico urgente. Eu fui até o médico do quartel e ele, através de exames, falou que o meu caso era sério e só transplante resolveria. Mas quando o médico disse que a chance seria eu, foi quando eu fui fazer os exames e graças a Deus eu sei por certo com a compatibilidade. Foi uma fase difícil, mas a gente tem que acreditar. E tem que buscar, tem que ir à luta. Tem que ser guerreiro, tem que ser forte. Mas muito forte, porque não é fácil. A pessoa que recebe transplante, ele passa uma dificuldade enorme, porque existe a quimioterapia. Aí tem o lado das mulheres que tem a queda do cabelo. A vaidade, né? A vaidade, né? E que é uma bobeira, porque hoje eu tenho mais cabelo do que na época que eu fiz transplante. Está grisalho, mas tem bastante. Para você que está assistindo, para você que tem alguma dúvida com relação à doação de medula, eu acho que fica bem claro que vale a pena acreditar na vitória e acreditar na ciência. Eu estou há 25 anos transplantado. Minha doadora está aqui, os dois com muita saúde. E queria dizer para vocês que vale a pena acreditar no amanhã. Doe amor. Você pode estar mudando a vida de alguém. Lindos, muito obrigada, viu, pelo depoimento de vocês. Um beijo grande, parabéns. Estou aqui emocionada. E olha, o Capitão Anderson também está aqui. Antes de eu falar da sua história, eu quero mostrar a foto que ele mandou do Arinaldo. Isso, do Arinaldo. Esse aí é o Arinaldo. Ó, nesse momento aí ele está fazendo uma doação de medula óssea. Olha lá a cara do Arinaldo, está feliz da vida. Tranquilo. Esse é o método que as pessoas desconhecem, né? O que o doutor acabou de falar, chama a férise. O doador vai cinco dias antes da noidade de transplante, fornecido um medicamento que vai estimular o organismo a liberar células para a corrente sanguínea. Essa é a medula? A mesma máquina, isso, essa é a medula. Essa é a medula. Olha lá. A mesma máquina, o pessoal está acostumado a dar plaqueta, é a mesma máquina que vai colher as células da medula. Simples assim, a pessoa salvou uma vida e vai embora para casa. Olha aí, está vendo só. Tranquilo, você viu a cara do Arinaldo? Olha a cara do Arinaldo. Parabéns, meu Arinaldo. Se tem algum sofrimento aí, muito tranquilo, né? Ele está aí confortável ali, quietinho. Interessante o seguinte, Mira, essas pessoas aí, elas se sentem presenteadas por Deus, de ter tido essa oportunidade de salvar uma vida. Não tenha dúvida. Na nossa campanha, a gente tem um vídeo da Maria Neide, uma senhora aqui de Rio Preto, que ela doou para uma criança da Argentina. E ela começa a falar e se emociona. Porque ela fala assim, é bonito o depoimento dela, que ela fala assim, quando me informaram que eu sou uma criança da Argentina, né? Me coloquei no lugar daquela mãe. Poderia ser meu filho, meu sobrinho, um parente, um irmão, né? E ela fala assim no final, eu fico, agradeço a Deus todos os dias por ter me dado essa oportunidade. E que oportunidade, né? Eu acho que quem faz um cadastro fica torcendo para ser compatível com alguém. E eu aproveito para responder aqui com essas fotos que a gente acabou de ver. A Yara de Catanduva, ela perguntou o seguinte, gostei muito do tema e queria uma informação, gostaria de saber como é a doação de medula óssea e se é verdade que ela pode aleijar quem doa. Você viu aí o Arinaldo agora, isso é mito, não é? Isso não existe, é tranquilo, sim, com certeza. E realmente as pessoas, por falta de informação, confundem, como o doutor disse, os dois tipos de medula, a espinhal e a óssea, correto, doutor? Exatamente. Agora, me fala a sua história, por que você está aqui, por que você fez essa campanha de doação de medula, que eu sei que você passou por uma fase também bem difícil, né? Isso, isso. Foi em 2012, eu estava trabalhando, apareceram algumas pintinhas vermelhas na minha perna, fui ao médico no quartel, ele falou, mostrei essas pintinhas, e ele falou, meu, estou achando estranho essas pintinhas vermelhas na minha perna, o que você acha que pode ser? Ele falou, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Ele falou, meu, não estou sentindo nada, a única coisa são essas pintinhas. Bom, pedi um exame, vamos investigar, pedi um exame de sangue, duas horas depois ele chama no quartel, fala, Ana, é o seguinte, o diagnóstico daquele exame que você fez é de leucemia, nós precisamos correr para o hospital agora. Leucemia. Ah, sim, você recebeu a notícia sim, trabalhando. Recebeu a notícia sim, isso. Uau. E aí, ele falou, precisamos ir urgente para o hospital, falei, não, rapaz, como que eu vou dar uma notícia dessa para o meu filho? E você estava bem? Estava bem, super bem, como que eu vou dar essa notícia para o meu filho e para a minha esposa por telefone? Eu vou lá, aviso ele e depois a gente vai para o hospital. Ele falou, rapaz, você não está entendendo, o normal de plaquês é 150 mil, você está com 8 mil, você está sangrando por dentro. Meu Deus. Essas pintinhas vermelhas na sua perna aí, são micro hemorragias, é o sangue querendo extravasar pelos poros. Ai, 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 ai. E eu te confesso o seguinte, quando eu recebi essa, até para fazer algumas considerações em relação a essa doença, né? Quando eu recebi essa notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça, peraí, mas não tive histórico nenhum na minha família de câncer, nenhum tipo de câncer, né? Descobri que essa doença não é editária, Miriam. Qualquer pessoa está sujeita. Olha aí. E eu falei assim, peraí, eu pratico esporte, não fumo, não bebo, tenho alimentação saudável. Descobri que essa doença não tem predileção entre as pessoas que se preocupam com saúde ou não se preocupam com a saúde. E te interrompendo, ela é silenciosa assim mesmo, doutor? É assim mesmo. É silenciosa e quando detecta ou já começou o sangramento ou já vem com um quadro de infecção. Perfeito. Porque a leucemia, ela substitui a medula óssea por célula cancerosa e a medula para de produzir. Se ela para de produzir, fica anêmico, começa a não coagular o sangue e a defesa cai lá embaixo. É a principal doença que se necessita de um transplante de medula? Pegando todas as leucemias, hoje sim. É a que mais necessita de transplante. Entretanto, os linfomas também precisam muito de transplante. A plasia de medula, enfim. O transplante de medula hoje está sendo colocado na medicina em várias situações. Nós temos usado transplante para doenças autoimunes hoje. Tipo lúpus, tipo doença de Crohn, enfim. Outras doenças estão se encaixando aí dentro do transplante. E você não precisou fazer o transplante? É assim, só para fazer um pequeno alerta. Eu aproveito até o momento para fazer um alerta para a população. Sempre que aparecer qualquer sinal diferente no seu corpo, seja pintinhas vermelhas, seja uma mancha, seja um nódulo, não demore para procurar um médico não. Pode ser uma coisa tranquila, mas pode ser uma coisa que depende de tempo. No meu caso, se eu não tivesse procurado um médico naquele dia, se tivesse ido para casa dormir, talvez não teria acordado no outro dia. Então é muito importante as pessoas procurarem um médico quando vier detectar algum sinal diferente no organismo. E até então, até esse dia, você tinha algum contato com transplante de medula? Você tinha pensado nisso algum dia na sua vida? Não, não. E assim, não tinha. Cultivava esses mesmos mitos que as pessoas têm, que vão enfiar uma agulha na espinha, que é mentira, confunde medula espinhal com o sistema nervoso, como o doutor acabou de falar. Não sabia que você poderia doar medula pela veia do braço, como se fosse uma doação de sangue. Na verdade, sim. Eu tenho feito várias palestras, tenho identificado o seguinte, que o brasileiro é um povo que gosta de ajudar. Mesmo achando que vão enfiar uma agulha na espinha, nós somos o terceiro maior banco do mundo em cadastro de ação de medula. Só perdemos os Estados Unidos e para a Alemanha. Então, o brasileiro só precisa de informação. Exato. Se o brasileiro tiver informação, a gente vai ficar mais tranquilo. Porque o doutor, já estive conversando com o doutor Otávio, ele me falou que foi feita uma pesquisa, que hoje nós somos 3 milhões e 900 mil cadastrados. Se a gente chegar a 5 milhões passíveis de serem localizados, a probabilidade, hoje a probabilidade é 1 em 100 mil. Se a gente chegar a 5 milhões passíveis de serem localizados, a probabilidade vai estar muito próxima ao 100% de encontrar um doador brasileiro com um paciente brasileiro. Olha só. Então, me perguntaram um dia numa palestra assim, capitão, tem uma forma de prevenção dessa doença? Eu respondi que não, depois eu refiz a minha resposta. Falei, tem sim. Se a gente chegar a 5 milhões, vai existir a doença, mas a probabilidade de cura vai estar muito próxima. Tá vendo? E daqui a pouco a gente vai falar como que a gente faz esse cadastro pra ajudar a chegar nesses 5 milhões aí. E agora eu vou chamar o intervalo, mas antes eu quero parar tudo. E presta atenção. Você gosta da Larissa Manoela? É, que tal você no show, hein? Presta atenção porque você pode ganhar convites pro show da Larissa Manoela, que acontece agora, dia 19 de junho, domingo, às 16 horas. A frase mais criativa sobre a novela Cúmplices de um Resgate leva a um par de ingressos. Faz o seguinte, vai lá na nossa página do Facebook, poste a sua frase, bem bacana, hein? A frase que depois a gente vai escolher aqui e a gente vai dar pra você um par de ingressos. É domingo agora. Então faz o seguinte, entra lá, facebook.com barra SBT e você e boa sorte. Um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais. SBT e você aqui no ar, ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E eu quero aproveitar esse minutinho pra agradecer todo mundo que vai lá na nossa página do Facebook, que curte as nossas fotos, que revê os programas, que me enche de carinho, coraçãozinho, florzinha, beijinho. Olha, um beijo grande pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos os dias que só vem crescendo, viu? Obrigada. A gente faz tudo isso aqui com muito amor e com muito carinho todos os dias pra chegar até você em informação, qualidade e muita risada boa, né? E claro, falando em informação, vamos lá pra Aracatuba ver como é que anda o Jornal Primeira Edição que começa daqui a pouquinho ao meio-dia e a gente bate um papo com o Marcelo Casagrande. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Oi, Miriam. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Aproveitando essa deixa que você falou aí do carinho que você recebe, quero até passar o recado da Dona Albertina. Ela mora aqui em Aracatuba, mora na rua da minha casa. Sempre que ela me vê, ela fala, pede pra Miriam me mandar um beijo. Eu tô na dívida com ela ainda. A Dona Albertina deve estar brava comigo. Então manda um beijo pra ela, por favor, Miriam. Dona Albertina, um beijo especial da Miriam pra você. Obrigada pelo carinho, viu? Vem aqui um dia. Recado dado, então, Miriam. Ela vai ficar mais tranquila agora. E aí, como é que tá o Jornal de hoje? Quais são os destaques? É, infelizmente, Miriam, falando um pouco de tragédia aqui na região, a gente falou ontem aqui no nosso SBT interior daquele caso, né, da recém-nascida que foi encontrada morta dentro de uma mala lá em Dracena, na Nova Alta Paulista. Pois bem, a mãe da criança, né, e suspeita de ter matado a filha, foi presa e já está na cadeia da cidade, aguardando aí uma transferência pra penitenciária feminina de Tupi Paulista. Isso deve acontecer ainda hoje. Daqui a pouquinho eu te conto em que pé está a investigação desse caso. Tem também boa notícia, né, a gente sempre fala de coisa ruim aqui no Jornal, mas também tem que dar boas notícias, principalmente pras donas de casa que vão ali fazer a feirinha da semana, né, estão sempre bastante assustadas com os preços dos produtos, mas a boa notícia é a seguinte, viu, gente, dos cinco vegetais, frutas, legumes, enfim, que tiveram as maiores altas no último ano, nos últimos 12 meses, melhor dizendo, dos cinco, quatro já estão bem mais baratos. Teve item aí que subiu mais de 100% e agora já está em queda livre. É o caso, por exemplo, do mamão, da cenoura, da beterraba e do limão, que já estão bem mais baratos. O polvo aí no supermercado está bem mais aliviado. Eu vou explicar o motivo, por que tem essa variação de preços, né, e o por que nessa época do ano está bem mais barato. O que está muito caro, gente, quem faz compra aí no mercado, no varejão, enfim, é o alho, que está com preço assustador. Fui fazer compras aí ontem, sabe quanto eu paguei no quilo do alho? R$ 26,00, tá? Um preço realmente absurdo. A gente fala sobre isso para você aí de casa. Vamos falar também da semana de conciliação imprudente. É que o Fórum Trabalhista, né, passa a receber as audiências que ajudam a desafogar a justiça. Aqueles processos mais demorados, né, que acabam ficando naquela enrolação entre patrão e empregado ou ex-empregado que entrou contra o patrão. Então, essa semana de conciliação que é realmente resolver colocar um ponto final, entrar realmente em bastante acordo ali para desafogar um pouco a justiça que já tem muito trabalho pela frente, né. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, mais de R$ 6 milhões em acordos foram firmados nessa semana de conciliação que acontece uma vez ao ano e a gente está nela. Vou explicar certinho o lado positivo de tudo isso e, claro, muito mais sobre a região, Mira. A partir do meio-dia, todo mundo convidado. Combinadíssimo, Marcelo. Um beijo para você, um bom trabalho, um ótimo jornal e bom friozinho. Para todos nós, Mira. Beijo para você. Até amanhã. Tchau, tchau. E agora eu quero conversar com você a respeito do Shopping Iguatemi. Olha, o Universo Osclen, você já conhece essa loja? Representa muito o lifestyle da mulher e do homem contemporâneo. Veja só. É só entrar na loja da Osclen no Iguatemi Rio Preto para confirmar o espírito desta marca que traz moda, arte, cultura, design e meio ambiente em suas peças de roupa. O que se encontra na coleção da Grife está presente nas principais capitais do mundo da moda, de Nova York, Miami, Tóquio, Buenos Aires e Punta del Leste. É imperdível você conhecer essa loja. A Osclen fica no piso superior do Iguatemi Rio Preto, ok? E agora eu quero te falar de uma história muito emocionante. Elas nos emocionam muito e também nos dão lição de vida. A Leny, mãe do Luiz Felipe, mudou completamente a sua vida para poder cuidar do filho. E agora você confere junto com a gente essa grande lição de vida. se não fosse meu filho eu não estaria largado tudo a minha vida em São Paulo a minha filha que eu amo tanto a minha neta para vir para cá. Eu vim para cá para me tentar melhorar a vida do meu filho. Para tentar ver se ele tem a cura. Mas... Em nome de Deus o meu filho vai estar curado. Eu sofri muito. Muito. Você não tem noção. eu me acabei muito. Eu estou muito doente. Eu estou esgotada. Estou cansada. Mas eu nunca pedi esperança. Nunca. Foi quando eles encontraram um que não é completamente compatível com o Luiz Felipe. Mas já é compatível, entendeu? Então ele falou Leny, a gente vai tentar por esse meio. E graças a Deus ele conseguiu fazer o transplante. Só que o médico fala que a gente tem que esperar dentro de 15 a 22 dias para saber realmente se a medula, o organismo dele não vai rejeitar a medula. Pensa. O dia da manhã a gente não sabemos o dia da manhã porque assim, essa doença pegou meu filho assim de surpresa. é uma coisa simples. É uma coisa tão pequena. É um pouquinho, sabe? Vão lá, tiram o seu sangue e eles vão examinar para ver se você é compatível com aqueles que estão dentro do hospital sofrendo muito. Luiz Felipe, estou aqui para te mandar um grande abraço e um grande beijo. Fica com Deus aí, tá? Tchau, tchau. É tóis. Abraço. É isso aí. O Luiz Felipe não pôde falar com a gente porque ele está internado, ele está recluso, se recuperando e eu quero deixar aqui um beijo grande para essa mãe maravilhosa que falou com a gente aqui e eu imagino o tamanho do sofrimento. E é isso mesmo que a gente quis passar. Todo esse sofrimento, o quanto que uma vida de uma família, né, é alterada e às vezes você que está em casa pode resolver esse problema com uma picadinha ali no braço rapidinho que você não vai nem sentir. Quando você acordar a sua medula já foi doada ali, você deu um cochilinho e aí você pode salvar uma vida assim. E eu quero conversar também com você, Piccolo, a respeito da doação de órgãos que eu acho importantíssimo. Antigamente tinha assim no RG, né, sou doador, né, escrito vermelhinho, você tinha que fazer um cadastro, aquela coisa toda. Hoje em dia, como é que a gente faz? Eu quero ser uma doadora de órgãos, né, a gente já falou no início do programa, mas acho que vale reforçar. Quem quer doar os seus órgãos? Todo mundo pode ser um doador? Sim, isso é muito interessante, porque há uns anos atrás houve essa alteração na lei que a pessoa teria que colocar essa opção na carteira de habilitação, no documento de identidade. Mas a população não foi esclarecida como era que funcionava a doação de órgãos, o que poderia ser utilizado, como era o processo, então havia muitas dúvidas. E com isso, muitas pessoas falaram que não queriam ser doadores, então isso foi revogado e hoje quem quiser ser doador tem que comunicar ao familiar, porque quem autoriza a doação é a família. Isso foi muito importante para nós, porque aumentou o número de doações, as pessoas estão mais, a gente consegue naquele momento esclarecer como funciona todo o processo e aí a família fica mais tranquila para tomar essa decisão, essa opção de fazer a doação de órgãos. E eu sei que é você o responsável por isso, por encontrar e por fazer essa captação de pessoas, de possíveis doadores. E como nós falamos no começo, é um assunto muito delicado, porque talvez, eu acho que a pessoa da família não quer pensar nisso. A esperança que a gente tem que a pessoa se recupere é a última que morre ali. Então, a pessoa não quer pensar, eu acho que isso, eles pensam como sendo o último caso, eles esperam o médico talvez ir conversar, que a pessoa já está naquele processo de que pode ser doador. Como é que funciona esse momento? Isso. Então, existem uns critérios para a gente dizer que o paciente está em morte encefálica. A doação de órgãos, ela é realizada quando o paciente está em morte encefálica. Porque às vezes existe muita dúvida, então a gente precisa ser muito claro para deixar a família tranquila desse processo. Esse processo de morte encefálica, ele é o mais seguro do mundo, o que a gente existe no Brasil. São três exames que vão avaliar, se o paciente está ou não em morte encefálica, três médicos diferentes. Então, é muito seguro esse diagnóstico e realmente tem que ser, porque nós vamos dizer que a pessoa está morta. Sim. Significa que a pessoa já teve uma morte e ela está se mantendo viva por causa das aparelhagens? Isso. A pessoa está ali com o coração funcionando e com o pulmão respirando, tudo por conta do aparelho. Se não existiu o aparelho, aquela pessoa, realmente o coração teria parado. E não tem nenhuma possibilidade de volta? Não. Não é como um coma, por exemplo? Isso. É totalmente diferente do coma. A morte encefálica não tem volta. A pessoa está morta. O coma, ainda a pessoa tem algum reflexo no cérebro e tudo e ela pode um dia acordar. No caso da morte encefálica, não. Isso não acontece. Certo. Então, esse momento é um momento crítico, que a pessoa está ali sofrendo, tem toda aquela fase de perda que ela está tendo do doente querido. Então, a gente precisa naquele momento acolher aquela pessoa, dar o suporte que ela precisa e somente após isso que a gente vai oferecer a possibilidade de doação de órgãos. E qual que é a idade? Isso. Aí quem pode ser doador? A princípio, qual que é a idade? Porque aí, sim, nós vamos avaliar o que aquela pessoa tem, se ela tem algum exame alterado, algum órgão que não pode ser aproveitado. Então, qualquer pessoa em qualquer idade pode ser um doador de órgãos. Essa avaliação do que vai poder ser utilizado ou não, vai ser feita na hora do diagnóstico da morte encefálica. E quais são os órgãos que podem ser doados? Vamos dizer, uma pessoa que já está morta ali, mas tem todos os órgãos em pleno funcionamento. Quais são os órgãos que podem ser? Isso vai depender da idade da pessoa e se ela tinha alguma doença ou não. A princípio, todos os órgãos podem ser utilizados. Essa é uma coisa importante também que a gente pergunta para a família o que ela tem interesse em doar. Então, precisa ficar muito claro que não é porque a pessoa vai doar os órgãos que nós vamos tirar todos os órgãos da pessoa e a pessoa vai ficar deformada. É, eu já ouvi o outro mito, né gente? Você vê que é tudo mito. Isso. Então, nós vamos fazer os exames, avaliar o que vai poder ser utilizado e só realmente o que vai ser utilizado é o que vai ser retirado. Então, não vai ficar nenhuma deformidade no corpo, a pessoa pode fazer um velório normal, não tem que fechar o caixão que isso é muita dúvida que as pessoas têm. Então, o velório vai ser normal, não vai ter nenhuma interferência quanto a isso. Então, a princípio, todos os órgãos podem ser doados e essa avaliação do que vai ser utilizado depende, é lógico, do estado do órgão e também se vai ter um receptor compatível ou não. Então, se não tem um receptor naquele dia para aquele órgão, também aquele órgão não vai ser retirado. Então, tudo isso é feito no momento da doação, essa análise. entendi. Então, de acordo com o que vocês forem, vocês precisarem naquele momento é o que vai ser retirado da pessoa. Não é como o sangue também, que você vai retirar e aquilo vai ficar, talvez, sei lá, congelado ou guardado esperando uma pessoa receber. Não é assim? Não, não é assim. Nenhum órgão? Nenhum órgão. Nenhum pode ser guardado? Pode ser... É. O que a gente tem é um tempo que pode ser utilizado o órgão. A maioria deles tem que ser utilizado de maneira rápida. O coração e o pulmão eu tenho seis horas para ser utilizado, o fígado doze horas, o rinho eu posso utilizar em até trinta horas. Agora, as córneas, a gente tem catorze dias para ser utilizado. Então, o único que eu vou retirar e armazenar para ser utilizado por um tempo maior seria a córnea. Eu tenho até catorze dias para localizar esse receptor, avaliar essa córnea e assim disponibilizar ela. E aqui na nossa região? Você disse que, graças a Deus, são pessoas bem informadas e que tem uma boa quantidade de doadores, né? Esses órgãos, eles têm, assim, você sabe me dizer se eles ficam aqui mesmo na nossa região quando acontece ou eles acabam viajando para mais longe? Isso é uma questão importante também. Então, o órgão que é doado aqui, ele vai seguir a lista. A gente tem uma lista estadual que existem critérios para ser selecionado esse receptor e cada órgão tem um critério de lista, né? Alguns são por tempo de espera, tipo a córnea, né? Então, quem entrou primeiro na fila vai receber primeiro o órgão e os outros órgãos são critérios de gravidade. Então, o paciente que precisa de um transplante de coração, o paciente que precisa de um transplante de pulmão, quem tiver mais grave é que vai receber esse órgão. Tá, é a produtividade. É. Então, esses órgãos, eles ficam, na maior parte das vezes, 50% fica aqui, 50% é ofertado para a lista e aí ele pode correr todo o estado. Então, ele vai para São José dos Campos, Ribeirão Preto, Botucatu, São Paulo, Ribeirão Preto, qualquer cidade dessa pode receber um órgão de uma pessoa que faleceu aqui na nossa região. Perfeito. E agora, uma curiosidade. A família que doa, né, o órgão de um ente querido, ela tem a chance de conhecer para onde e para quem vai ser levado esse órgão? Olha. Para manter um, né, um relacionamento, para saber se deu certo? Sim. Não é aconselhável que a gente divulgue quem recebeu. De uma maneira geral, a pessoa acaba por outras fontes descobrindo quem recebeu. Mas, assim, nós, né, que trabalhamos esse sistema, nós não informamos quem recebeu, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação, né, de tanto quem recebeu, quem doou, quanto vai querer ficar próximo, né, desses dois. Então, assim, nós da central, nós que trabalhamos com a doação, não informamos quem é o receptor. Mas nada impede dessa pessoa acabar descobrindo por outra maneira e chegar a conhecer o receptor. Para ter esse contato, né, tem que ser, é muito delicado, né, tem que ser dos dois lados, né, recíproco, não tem jeito. Vamos lá. Nathalie está participando aqui do programa com a gente, ela é de Presidente Prudente, ela está perguntando onde nós podemos doar sangue. Ela é de Presidente Prudente, toda cidade tem o seu hemocentro, doutor? Tem, né, em Presidente Prudente, você tem um hemonúcleo, né, tem dois serviços de sangue lá em Presidente Prudente, ela pode doar em qualquer um dos dois. Mas no estado, no Brasil todo, no estado todo, o sangue é gerenciado e coordenado por um sistema chamado Hemorrid, através dos hemocentros. Então, ela pode se dirigir a qualquer hemocentro, assim como para doar sangue, assim como para doar medula. Todos os hemocentros no estado são cadastrados para coletar medula. Olha só que bacana. E você pode fazer ao mesmo tempo, você pode tirar a amostra, o capitão falou, de 5 ml, durante a doação de sangue e já fazer a doação de medula, o cadastro da medula. Oh, bacana. Então, num procedimento apenas, num procedimento, você já está realizando as duas coisas. Então, ela pode tranquilamente se dirigir a qualquer banco de sangue da região dela que não tem problema. Estamos passando aí na tela, os telefones dos hemocentros de Aracatuba, de Presidente Prudente, aqui de São José do Rio Preto também. A Paula de São José do Rio Preto está fazendo a mesma pergunta, então tem que ir aqui, Paula, no Hemocentro de São José do Rio Preto, ok? Bom dia, estou assistindo o programa e quero doar sangue. Como faço? Moro em Valparaíso. Procure também o seu hemocentro. Todo mundo ficou animado, olha que beleza. Bom dia, eu sou a Úrsula, de Aracatuba. Eu gostaria de saber se eu posso doar sangue, pois estou amamentando. Pode, desde que já faça mais de um ano que ela esteja amamentando. Se for menos de um ano, a gente aguarde que ela complete um ano de amamentação ou para de amamentar, tá? E ela pode doar sangue, não tem problema. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já e olha se eu fosse você não sair daí, porque no próximo bloco eu paguei um mico que você não acredita e eu vou te mostrar daqui a pouco. Estamos de volta e eu quero contar para você que a loja Giga que inaugurou aqui em São José do Rio Preto é o maior sucesso. Olha, inaugurou agorinha, já faz pouco tempo e está bombando a loja porque todo mundo vai lá para economizar e renovar a casa toda. A Mara foi lá e comprova todas as ofertas para a gente. É isso mesmo, a nova Giga em São José do Rio Preto já é um sucesso na Bernardino de Campos esquina com a Silva Jardim. Gente, está todo mundo vindo aproveitar, parcelando até seis vezes nos cartões e tem ofertas como essa que eu vou te mostrar agora. Esta semana essa caixa organizadora 53 litros por R$ 29,99. A Débora vai mostrar para a gente a profundidade dessa caixa. Cabe muita coisa para você organizar aí na sua casa. Tem a Débora, a Letícia que você já vai conhecer e um montão de atendentes para mostrar a loja toda para você. A Letícia está com uma panela aqui de pressão Eliane por R$ 19,99. Viram como é diferente? O pessoal te atende super bem. O melhor preço só a Giga faz isso para você. E junho chegou com ele às festas juninas. Dá só uma olhada na quantidade de vestidinhos. Tem a roupa da noiva, do padre, tem gravata, tem chapéuzinho, tem tudo. E eu te garanto, é o melhor preço só a Giga faz para você. Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim aqui no centro. Voluntários de São Paulo em frente aos Correios em São José do Rio Preto. Está em Aracatuba, Anitta Garibaldi no centro. Giga, a gigante de São José do Rio Preto e de Aracatuba. Olha só, você não vai perder essa, né? Vai lá conhecer a loja e aproveitar todas essas promoções porque é o maior sucesso. Agora, quando a gente é apresentadora, a gente paga mico sim. E sempre que acaba o programa, eu gravo a chamada do que vai ter no dia seguinte, né? E isso fica em toda a nossa programação. E ontem, olha só, sem eu saber, eles gravaram, editaram, colocaram esse vídeo no Facebook e como teve muita curtida e muita visualização, a gente vai passar para você dar uma boa risada junto com a gente. Veja só. 3, 2, 1. Você sabia que por causa desse friozinho... Aqui, olha. 3, 2, 1. Você... Agora eu estou lembrando do friozinho. 3, 2, 1. Você sabia que por causa desse friozinho? Ai, por que você me falasse, o animal? Nossa, gente. Isso parece um hospício, né? Um tocando ali, o outro rindo. Não parece? Sala de hospício. 3, 2, 1. Vocês... Pô... Deixa eu me concentrar. Pera. Senão a gente não vai sair daqui. Você vê só o que fazem comigo? Eu aqui, trabalhando duro, querendo fazer um texto bonito pra você que está em casa. E aí eles vão e me editam. Perdoa aí, viu? Pelo animal, pelo palavrão que saiu. Mas não tem jeito, não. Ah, e o vídeo está lá no nosso Facebook, ok? Se você quiser rever pra dar boas risadas de novo, vai lá. Pode rir da cara da mira que eu não ligo, não. Olha que linda essa mensagem que eu recebi aqui no WhatsApp. Uma amiga minha perdeu o bebê de um ano em um acidente e doou o coração do bebezinho dela pra outro bebezinho. E ela sabe quem recebeu. E sempre que pode, vai lá e ouve o coraçãozinho batendo na outra criança. Ai, gente. E olha que bacana, ela é madrinha dessa criança viva hoje. Um beijo especial para também a Edna de Valparaíso. Gente, que história linda, né? Já pensou você ouvir o coraçãozinho do seu filho que infelizmente não está mais nos seus braços em outra criança. Você saber que deu a possibilidade pra aquela criança estar viva como o seu filho estaria. E infelizmente ninguém está livre, né, gente? A gente reza, a gente pede proteção, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por isso que a gente tem que agir da melhor forma possível. E da medula dá pra conhecer a pessoa aí? Você estava me contando? Dá sim. Quem doou a medula? É um pouco diferente da doação de órgãos. Depois de um tempo. Depois de um ano você pode trocar a correspondência por intermédio do Redome lá do Rio de Janeiro. e depois de um ano e meio você preenche um documento chama Quebra de Sigilo. E aí sim você pode conhecer pra quem você doa a medula. Olha só que bacana, né? É gostoso isso, né, gente? Você nem imagina o bem que você pode fazer. Quero mandar um beijo da Mira especial pra todo mundo que participou aqui. É o Antony de Votoporanga. O Edgar, ele também mandou aqui a história dele. Ele é de São José do Rio Preto. Oi, sou muito sua fã. Me chamo Bruna. Um beijo, Bruna, pra você e pra sua família. Márcio, Alessandra, também. Olha, programa maravilhoso. Mira, sou a Kathleen de Severínia. Um beijo também pra você. De Penápolis, a Josi. Um beijo, Josi. Tayane de Valparaíso que mandou aqui também uma história linda e a Edna de Valparaíso. Gente, um beijo pra todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que, olha, tenha acendido uma luzinha aí na sua casa, na sua mente, do bem que você pode fazer indo na sua cidade, onde você quer que esteja. Se informa, joga lá na internet se você não achou os telefones. A gente já passou, depois a gente coloca lá no Facebook pra você. Tem o Hemocentro esperando, tem uma vida esperando e quem sabe, não é a gente, por causa disso, realmente pode salvar alguém. Você está em casa, não está pensando nisso, e aí pensa e resolve o assunto. Que delícia, né? A gente poder fazer o bem pro outro. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada, Piccolo. Parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo deve ser gratificante demais quando você consegue, né, resolver um caso. Muito obrigada, viu? Sim, a gente agradece a oportunidade e só deixar bem claro que hoje, na região toda, nós temos em todos os hospitais profissionais capacitados pra fazer esse processo de doação e transplante. Então, esse número nosso aumentou devido a esse trabalho que a gente tem na região de todos os profissionais dos hospitais trabalhando com isso. Muito bem, muito obrigada, viu? Doutor Otávio, muito obrigada pelas informações, foram muito úteis. Eu que agradeço, você sabe que nessa época do ano, como a gente falou no início, a gente tem que estar sempre em campanha pra poder não faltar sangue pra ninguém que precise. Conte com a SPT. Muito obrigado. E obrigada, capitão, obrigada por ter vindo, parabéns, viu, pela sua campanha e por tudo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar informando a população, né, que a gente sabe que depende de esclarecimento. Lembrando que transplante de medula hoje é a expectativa de cura pra mais de 80 tipos de enfermidades e tem mais de 200 em fase de pesquisa. E assim, infelizmente, a gente está tendo muitos diagnósticos no mundo inteiro. Só na nossa região de Rio Preto, nos últimos meses, tivemos oito diagnósticos com crianças que eu acompanho. Então, é muito importante as pessoas estarem indo no hemocentro e fazendo o seu cadastro. A gente provou aqui que é muito simples, né, você fazer o cadastro e a doação também é muito tranquila. Perfeito. E uma consideração final, né, que também, como o doutor Otávio já bem disse, não inventaram o substituto por sangue ainda. Então, as pessoas dependem, sim, da compaixão de outras pessoas pra estarem continuando a batalha. No meu caso, só pra ficar claro que você me perguntou, eu acabei não respondendo. Existem duas formas de cura da leucemia, no caso, né. Uma através da quimioterapia, quando a quimioterapia não é eficiente, você parte com o transplante de medula. pra mim, graças a Deus, recebi uma benção de Deus e fui curado através da quimioterapia. E não só isso, tá aí agora movendo uma campanha, não é? Isso. Maravilha. Porque eu acabei vivenciando, vi sofrimento de pacientes e familiares, não podia ficar inércio sem fazer nada, depois de ter recebido uma benção dessa. E gostaria da oportunidade e até falar da importância da doação de sangue, que graças a Deus hoje eu tô aqui podendo tentar fazer o bem pra outras pessoas, que quando eu precisei, mais de 200 pessoas foram doar sangue lá no Hemocentro. Então é por isso que eu tô aqui e eu agradeço essas pessoas de coração. Deus abençoe a todos. Obrigada. Parabéns. Fica com Deus. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.